Foi doloroso ver o Brasil sendo eliminado da Copa do Mundo em um cenário tão emocionante. O que é mais triste ainda é saber que a nossa equipe talentosa foi desastrosamente liderada e o que resultou em uma desclassificação trágica. Apesar de não termos uma equipe de futebol, podemos tirar lições valiosas sobre liderança, gestão de time e, por consequência, vendas. Aplicar técnicas eficazes e estratégias de liderança é a chave para o sucesso de qualquer equipe. E é isso que vamos abordar nesse vídeo. Vou compartilhar com você cinco erros de liderança que o Brasil cometeu e vou te mostrar os meus hacks pessoais que, aplicado na minha equipe de vendas, fez eles venderem mais de um milhão e meio apenas em novembro. Importante, não deixa que a incompetência de liderança te tire resultado. Vem entender cada um dos meus hacks e estratégias que você pode aplicar e corrigir agora no teu negócio para ter mais resultado. Antes da gente entrar nos erros que o Brasil cometeu, vamos dar um espacinho para o nosso patrocinador. O patrocinador desse vídeo é a Imersão Growth Machine. Nós queremos uma imersão que, durante dois dias, eu vou te mostrar tudo o que eu usei para sair do Thiago na sala de casa para um time de quase 100 pessoas, para uma empresa que fatura mais de 10 milhões de reais por ano, que cresce mais de 100% um ano depois do outro. Estou deixando o link para você aplicar para a Imersão Growth Machine no primeiro comentário desse vídeo. Você vai fazer uma aplicação, alguém do meu time vai entrar em contato contigo e vai te ajudar a dar o próximo passo, uma vez que esse seja o seu momento de escalar suas vendas e levar a tua empresa para um outro patamar. Muita gente acha que liderar um time tem a ver com motivar, com desenvolver, com falar coisas bonitas, mas na verdade não. A liderança de verdade surge nos momentos difíceis. Um bom líder não é um cara que simplesmente consegue conduzir a vitória. É um cara que, mesmo durante a derrota, consegue pegar o seu time e levar ele para uma reflexão que vai fazer com que eles fiquem melhores e possam evoluir para não cometer novamente o mesmo erro. O que faltou no Brasil e Croácia? A liderança do time, o nosso técnico, o Tite, ele cometeu diversos erros. Quando a gente reflete sobre cada um desses erros, a gente percebe que existe um ponto em comum dentro deles, que é a ausência de liderança. Eu quero te mostrar quais são esses cinco pontos e a gente vai refletir se pode estar acontecendo algo parecido dentro do nosso negócio e, por último, vamos olhar alguns hacks para você resolver isso definitivamente. Primeiro erro, apagão defensivo inexplicável. Cara, o que acontece? Quando a gente assiste o replay, fica inexplicável o contra-ataque que o Brasil levou. Faltava apenas cinco minutos para o jogo acabar. E parecia muito mais que o Brasil estava preocupado em fazer um segundo gol do que criar uma defesa eficiente que não deixaria o adversário marcar faltando cinco minutos para o jogo acabar. O que você tem que pensar no seu negócio? Por mais importante que seja a sua estrutura comercial, por mais importante que seja chutar para o gol, se você não tem defesa, não adianta. O que é a defesa dentro do departamento de vendas? É o setor que a gente chama de sucesso do cliente. É quem é responsável em suportar o cliente e garantir que ele colhe o resultado que ele busca. Então, se o cliente te contrata para conquistar qualquer resultado, você tem que ter uma equipe que é responsável por isso. Cara, certa vez, tocando uma operação comercial, o meu time vendia muito, vendia muito, vendia muito, mas os clientes cancelavam em muito pouco tempo. O que acontece? Não adianta. Você precisa equilibrar o teu volume de vendas com a tua capacidade de atender a expectativa que você gerou. Não adianta você treinar o teu time para fazer uma promessa falsa ou criar uma expectativa muito alta, porque o que você vai fazer é o seguinte, é botar água dentro de um balde furado. Quando a gente fala de balde furado, você está adquirindo receita, está adquirindo receita, mas está saindo da mesma velocidade que você adquire. Tão importante quanto vender, é você garantir que a expectativa do teu cliente seja atendida. E não adianta você treinar uma equipe de vendas para criar expectativas erradas e, com isso, frustrar o seu cliente do primeiro contato com o teu time. Segundo erro cometido pelo Tite. Daniel Alves, pandeirista. O próprio veterano brincou que só tinha sentido ele ir se fosse para tocar pandeiro ou para organizar as festas. O que acontece? A gente consegue olhar para uma perspectiva e pensar vou levar um jogador mais experiente para, a partir disso, conseguir mexer na moral do time, integrar mais a equipe. Ok, mas o que você tem que pensar principalmente quando a gente olha para vendas? Dois pontos importantes. Primeiro, cara, a performance não é negociável. Você não vai trazer alguém para dentro da sua estrutura porque você gosta, porque é teu parente, porque é alguém que você quer agradar. Você não pode fazer isso. Segundo ponto, resultado não é opcional. O resultado é obrigatório. Se você tem um vendedor dentro da sua estrutura que não está vendendo, que não está marcando o gol, que não está fechando o contrato e está fazendo isso por muito tempo, se você não gerar essa pessoa dentro da sua equipe, você está criando uma cultura de baixa performance. O que é uma cultura de baixa performance? Não é obrigatório ter sucesso. Não é obrigatório ter resultado. Não. Cara, te aconselho a ter um plano de performance mínima que é o mínimo que alguém dentro da sua estrutura pode vender. Se alguém vender abaixo disso, essa pessoa entra em planejamento e ela vai ter 30 dias para recuperar o resultado. Chegou no final dos 30 dias, não recuperou? Cara, muito obrigado, você fez um excelente trabalho, mas nesse momento a gente está vendo que não faz sentido você continuar dentro da nossa estrutura comercial. Performance não é negociável, performance é obrigatória. Terceiro erro, muita fumaça e pouca bola na rede. O que acontece? O Tite se vangloriava de ter construído um time de atacantes jovens, de pessoas que eram promessas e talentos, mostrando que, em relação ao ataque, ele estaria tranquilo. O que a gente viu na prática não foi isso. Essa equipe não marcou tanto quanto o Tite fez de marketing em relação a shoot a goal. O que você tem que pensar? No teu time de vendas é a mesma coisa. Você pode ter excelentes talentos, vendedores que já tiveram performance no passado e que são grandes profissionais. Agora é o seguinte, performance mínima não é opcional. O teu time tem que entregar, no mínimo, 80% da meta. Todo mundo que fica abaixo de 80% tem que entrar em plano de ação. A partir do momento que você define qual é a produtividade mínima exigida, você está criando uma cultura que está focada no resultado. Não adianta ficar falando, contando historinhas, se vangloriando. Um time de vendas tem que ter performance e o restante a gente não negocia. Quarto erro estratégico, convocação desequilibrada. Bom, pela primeira vez na história, a FIFA permitiu 26 jogadores. O que o Tite fez? Preencheu todas as vagas extras com atacantes. Mais uma vez, é fundamental você ter um bom time de ataque. Mas o que acontece? Se você não tem defesa, se você não equilibra, você vai perder o campeonato. Você vai ser eliminado, exatamente igual ao Brasil. Cara, você pode ter o melhor time de vendas do mundo. Se você não tiver um time de suporte, um time de atendimento, um time de pós-vendo ou um time de ICS para entregar a expectativa do teu time, ferrou. E outro ponto é o seguinte, lembra que para que o gol aconteça, a bola tem que chegar no pé do atacante. O que acontece? Eu preciso equilibrar a minha estrutura comercial em duas pontas. Time de pré-vendas, prospecção, qualificação e agendamento de reunião. E time de vendas, atendimento, entender necessidade e fechar negócio. Ambos os times têm características distintas e eu preciso equilibrar muito bem essas duas equipes. Na equipe responsável por prospectar novos clientes, normalmente eu tenho pessoas mais curiosas, mais comunicativas, mais caras de pau e que são caçadores, estão atrás de oportunidade. Já no time de vendas, eu tenho pessoas mais analíticas, que têm boa comunicação, que têm uma capacidade de implicar, provocar e fazer perguntas difíceis e ao mesmo tempo cria urgência e traz fechamento. Eu não posso inverter essas duas responsabilidades, porque existe uma ordem que precisa ser seguida e a partir disso eu consigo trazer resultado. O que você tem que fazer no teu time de vendas? Olhar se você está com o time equilibrado, com as funções distribuídas da maneira correta e cada jogador ocupando a posição certa. Quinto erro, a ordem do pênalti. Pelo amor de Deus! Cara, ninguém entendeu por que o Neymar não começou. O Tite colocou um jogador jovem e inexperiente para fazer o primeiro chute a gol. Esse cara já errou de cara e já desestabilizou completamente o time. Provavelmente não foi o único ponto que fez a gente ser eliminado, mas esse ponto ele é quase que imperdoável e a gente tinha o Neymar para poder chutar e o Neymar nem encostou na bola para poder chutar pênalti. O que que aconteceu, Tite? A ordem com que a tua estrutura é montada ela vai ser fundamental para o teu resultado. Primeiro ponto que você tem que pensar. Cada pessoa em vendas tem característica e perfil distinto. Como eu falei no passo anterior, você tem duas funções que são muito diferentes, mas se eu fosse organizar da maneira correta, eu falaria de três principais funções de vendas. Primeira função, prospecção, pessoas responsáveis em gerar demanda. Esse cara tem uma característica muito específica. Nesse vídeo aqui, eu já expliquei um pouquinho qual é essa função e como ela funciona. Vai lá dar uma conferida depois. Segunda função, que a gente chama de closer, a pessoa que chuta para o gol. O atacante, o cara que vai marcar. Esse cara é o vendedor que está responsável por pegar a oportunidade gerada pelo SDR e transformar num cliente pagante. Agora, apenas criar cliente não é suficiente para você ter sucesso. Para que você tenha sucesso, tem que fazer o quê? Que esse cliente consiga conquistar os objetivos que ele tem, tenha retorno sobre o investimento e construa uma relação de longo prazo contigo. Nesse momento, entra o cara que a gente chama de agente de sucesso do cliente ou agente de customer success, se você preferir falar inglês. Qual é o trabalho dele? Fazer com que esse novo cliente tenha uma excelente experiência na tua empresa e consiga conquistar os objetivos e as expectativas que ele tinha no momento que ele assinou o contrato contigo. Quando você equilibra as funções na ordem certa e trabalha de maneira a otimizar a sua operação, o gol vai ser um resultado. O que acontece? Eu separei alguns hacks que eu uso aqui na Growth e que você tem que ter muita atenção de aplicar no teu negócio. Se você quer ter um time engajado, produtivo, que está entregando resultado, usa isso a seu favor. Primeiro hack, Team Build. O que é Team Build? É você criar uma dinâmica para as pessoas do teu time se entenderem como pessoas, saber a história um do outro. O que eu fiz? Durante um dos jogos da Copa, eu levei todo mundo lá para casa e a gente fez uma dinâmica de grupo onde cada integrante do meu time de venda se apresentou. E ele falava cinco coisas. Quem era? Qual era a sua maior realização? Qual foi o seu momento mais difícil na vida? O que ela está buscando? E qual talento ou qual habilidade ela mais precisa desenvolver? O que isso fez? Isso fez com que o time enxergasse tanto a fragilidade dos colegas que estão do lado, quanto também como eu posso ajudar ou de que maneira aquele colega de trabalho pode me ajudar. O time ficou mais unido, mais integrado e passou a colaborar cada vez mais. Segundo hack, reunião de kickstart. O que é reunião de kickstart? Uma reunião que começa às nove horas da manhã, normalmente vai até às dez. Nela, o time apresenta não só o seu pipeline de vendas, como discute, como foi o dia anterior, como é que está o agendamento de reunião, o que tem para o dia e o que pode estar atrapalhando ele e de que maneira eu consigo ajudar. Com isso, eu consigo ver como está a execução, quais são as dificuldades, quem está evoluindo, quem não está e como eu consigo tirar qualquer obstáculo que possa estar atrapalhando o meu vendedor. Terceiro hack, one-on-one. O que é o one-on-one? É uma reunião individual que eu faço com as pessoas do meu time de vendas com o objetivo de discutir duas coisas. Carreira e técnico. Carreira é onde a pessoa quer chegar, quais são os próximos passos, o que ela tem que estudar, o que ela tem que fazer. Técnico é onde ela está tendo dificuldade na execução da atividade dela. Último hack, treinamento. Bernardinho tem uma frase que é o seguinte, a vontade de se preparar precisa ser maior do que a vontade de vencer. E cada dia que você abre mão de treinar é um dia a mais que você deixa de viver o seu sonho. O que a gente tem aqui na Growth? Eu estou todos os dias batendo com o meu time o que precisa ser feito, técnica de venda, simulação, roleplay. Quanto mais tempo você investe na sua equipe, mais a sua equipe devolve para você. Você quer ter uma equipe campeão, uma equipe que bate meta, uma equipe que vende mais? Se dedique à sua equipe. Treine você mesmo, esteja junto com os caras, deixe eles verem que você está ali do lado deles, trabalhando para que eles consigam conquistar resultado, você vai ver que eles vão te entregar muito mais. Agora me conta aí, você acha que o Tite cometeu mais algum erro além desse? Comenta aqui embaixo, você consegue ver uma correlação entre os erros que acontecem no futebol e os erros que a gente acaba cometendo dentro da nossa empresa? Me conta.